Bom, está iniciada a 32ª reunião do ano rotário de 2014, é uma reunião de companheirismo. E hoje estamos aqui na audiência do protocolo, que a companheiria de 2014 também passa protocolos em um momento de implementar o balanço. Boa noite, companheiros. Bem-vindos à 32ª reunião do ano rotário de 2013-2014. Tem como lema a viver rota e transformar vidas. A reunião de hoje é uma reunião de companheirismo, de tratar os assuntos em termos do clube. E, além disso, temos também a apresentação pelo companheiro José Bosmaninho do papel do Estado Social. Da linha do desafio que foi lançado pelo companheiro Constantino para se debater estes assuntos que são do interesse de todos. Para dar continuidade ao protocolo, vou convidar, em nome do Presidente, para saudar as bandeiras. Portanto, convido o companheiro Constantino para se saudar a reunião de rotário. O companheiro Carlos Adrião para se saudar a cidade de Lisboa. E o Presidente, em nome de todos nós, irá se saudar na bandeira portuguesa. O companheiro Carlos Adrião para se saudar a cidade de Lisboa.